Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É um relato de dança. 3, 2, 1, arco abertos. Senta, senta. Você viu que atrapalhou de novo? O pessoal começou a dançar. Mas tocou a música, eu sou dançarino. Você é dançarino? Eu sei que tocou a música, mas atrapalhou de novo. Você está sentado aonde aqui? Atrapalhou um pouco. Você veio com quem? Ali no fundo, né? Pessoal ali do fundo, meus amigos ali. Tá bom. Mas você vai ficar de castigo aqui, ó. É, leva ele lá. É, vai lá. É, fica de castigo lá. Pode sentar. Senta aí, pessoal. E esse show, gente, a gente já fez aqui, só nesse teatro, acho que 33 vezes esse show. Ganhei! Ganhei! Oi? Ganhei. 33, né? 500 milhões. Você está brincando. 500 milhões. E o que você vai fazer com essa grana? Não sei. Meu Deus, 33. Não foi eu, não fui eu. Vai dividir. É mega-senta. Ganhei. 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 Eu fui eu. Nossa, com quem você veio aqui? Com o pessoal do Fagner. Ah, vai dividir com eles? Não. Não é, não é. 33. Eu olhei. 500 milhões. 500 milhões. 500 milhões. Venho com quem, hein? Com os meus amigos, o pessoal do Tales, com o meu marido. Cadê o seu marido? Cadê o marido dela? Cadê o marido dela? Cadê o marido dela? Vai dividir com ele? Com certeza. Você deu sorte, tem gente que não divide. Nossa, que alegria, hein? Tô nervosa. É muito bom, né, a sensação? Cuidado, cuidado. Mas pode sentar. Aí segunda-feira abre a caixa, ela vai ir lá buscar o prêmio. Perfeito. Três anos e dois anos abertos. Você estava ali? Senta, senta Senta, senta Atrapalhou de novo Show de hipnose Não é show de dança Tá tocando a música toda hora Pra eu dançar A culpa é de quem então? Do DJ que fica tocando a música? Nossa, a culpa Sei meu, tá tocando a música Eu danço, tocou e danço Tá bom Senta, senta Tá bom Falei um pouco Vamos jogar agora em vocês a granada hipnótica Porque como ele Ele tá desrespeitando um pouco Vou jogar em vocês a granada hipnótica Pra vocês conhecerem Essa granada, quando ela explode, vocês entram naquele Estado de transe e hipnose profundo Somente quando ela explode Ela tá aqui na minha mão Quando ela explodir, vocês entram naquele maravilhoso Estado de hipnose Vou tirar o pino Vou jogar agora E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma E aí, gostaram? E aí, gostaram? E aí, gostaram? E aí, gostaram?